Vamos lá com a primeira parte Voltando de dança de salão, ele se originou em Buenos Aires também Especialmente no bairro de las ranas E é uma dança que, como todos sabem, expressa muita paixão do povo argentino É uma dança com emoções muito fortes So the ballroom tango originated in the lower class of Buenos Aires Especially in the barrio de las ranas And this dance, as you probably know, expresses big emotions Love and passion between two people Geralmente representando casos de amor e tal Sempre entre duas pessoas, né? Então é sempre seguindo essa linha Muito bem, uma salva de palmas para o nosso casal Muito bom, muito obrigado por o primeiro sample